Ah, mas quatro minutos é o que eu preciso. É exatamente o que eu pensei. Se eu tiver quatro minutos, eu vou dar aula de Lady Luke pra eles. Que é? Cara, tu não vai acreditar. Não é real, cara? Olha só. Olha só que coisa boba que eu tenho pra te mostrar. Divide aquilo ali. É uma mola. Sim. Tu vê que eu sou o rei do desenho, né, cara? Desenha muito. Aí, olha só. Eu peguei essa mola e fiz uma força de dez newtons nela. Peguei uma régua e medi o quanto ela esticou. E deu cinco centímetros. Que curioso, hein? Quando eu pegar essa mesma maldita mola e puxar ela com trinta newtons, quanto que tu acha que vai ser a deformação? Dez newtons. Puxei, eu cinco. Esticou cinco centímetros. Trinta newtons. Quantas vezes mais? Três, né? Quanto que teu coração diz deformação? Meu Deus. Deus é matemático. O primeiro cara que fez isso, que documentou isso, foi o Hulk. E aí ele percebeu, caramba, quando eu dobro a força que atua na mola, a deformação dela, dobra. Triplica. Triplica. Logo, a força que aplicamos numa mola é diretamente proporcional à deformação que a mola sofre. E aí ele chamou a razão força por deformação, ele chamou de constante elástica da mola. Então tu vê força, o X é a deformação, é o quanto a mola estica, e o K constante elástica da mola. Então, para a fórmula ficar mais bonita, está dividindo, passa, pronto, F igual a K vezes X. Famosa lei de Uck. Quantas perguntas são cabíveis para uma fórmula tão simples? Quais são as perguntas? Qual é a força? Aí eu te dou a constante elástica e te dou a deformação. Multiplica, marca golaço. Outra pergunta. Qual é a constante elástica, por exemplo, dessa nossa mola hipotética, né? E por último, para isso eu tenho que te falar a força que aplicaram na mola e o K daquela mola. Aí está multiplicando, passa dividindo, marca um golaço. Vamos fazer para essa nossa mola aqui. Quando a força era 10 N, a deformação, eu vou passar para metro, hein? Toim, toim. 0,05, tudo bem para vocês? Está multiplicando, passou dividindo, igual nas casas, elimina a vírgula. 10, 100, 1000 dividido por 5. 200 Nm. Me ajuda a interpretar. O que significa a constante elástica de 200 Nm por metro? Cada metro que a mola deforma, exige 200 Nm. Se deformar, meio metro. 100 Nm, 2 metros. 400 pi metros. Está vendo como a fórmula é importante? Aí tu bota na fórmula e calcula. Quanto é que vale pi? É, é só multiplicar por 3 a 14. Estou te mostrando, né, que de cabeça é bom fazer. Mas quando o número encrenca, o número diabólico, tu vai para a formulazinha, faz a quantia com calma. Muito obrigado, gente. Tu viu como dava para introduzir a matéria? 4 minutos sagrados, meus queridos. Vamos lá no recreio, tu já faz mais uma, né? Obrigado, vamos comer, vamos comer. Fica brava, moça.